Bom dia, bom dia pra você e pra sua família, sejam bem-vindos aqui na Rede Vida de Televisão, o canal da família. A gente está começando agora, Palavra do Cardeal, que é o nosso encontro semanal com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez, um bom domingo. Bom domingo, professor. E bom início do mês de novembro. Estamos iniciando o mês de novembro, isso mesmo, bem lembrado, bem lembrado. E a gente inicia o mês de novembro neste domingo hoje, celebrando todos os santos. Lembrando que a celebração, o dia da celebração dos santos é dia 1º de novembro, mas a gente sempre transfere para o próximo domingo. É, se o primeiro domingo for domingo, é claro. Claro, é verdade. Se não, vai para o domingo posterior, mais próximo. Mais próximo. E, portanto, hoje a gente faz a celebração de todos os santos, que é muito interessante mesmo. Acho que é aquilo que nós todos almejamos e devemos almejar, né? Querer ser santo. Hoje, nós podemos resumir dizendo, hoje somos convidados a olhar para o nosso futuro. Futuro, é verdade, é verdade. A igreja dos santos, não só dos santos canonizados. Todos os que estão no céu são santos, que no céu só estão os santos. Ser santo é estar no céu. Ser santo é estar com Deus. Ser santo é estar com Deus. É, então, ser santos nesta vida também é estar com Deus. Estar em comunhão com Deus, estar em sintonia com Deus e, por isso, viver em sintonia com Deus. Isso é santidade. Ser de Deus. Pois bem, todos os que estão no céu estão com Deus. Portanto, são santos e são estes, como diz a liturgia, essa multidão inumerável, daqueles que estão já na Jerusalém celeste, ou seja, a cidade celeste. Nós estamos ainda na cidade terrena, mas tem a cidade celeste, todos aqueles inumeráveis que nos precederam no caminho da vida e nos precederam no caminho da fé. Eu acho interessante, Dom Dilo, como a pedagogia da igreja, na verdade, o dia primeiro a gente celebra e vê para o nosso, é isso que nós queremos chegar. E no dia dois a gente celebra justamente quando essa vida terrena termina, ou seja, depois a gente ter já olhado para o céu, né? Olhado. Sim. Muito interessante isso. A igreja tem uma pedagogia muito, muito bonita na sua liturgia, nas suas propostas de festas, de comemorações, né? São itinerários de vida, né? A fé que acompanha a vida e também acompanha as nossas interrogações mais profundas, né? E nesse caso, né? A interrogação é essa, o que acontece depois da morte? É. É verdade. Para onde a gente vai, né? E a resposta da igreja é esta, né? Olha, a nossa destinação é esta. O final, a meta do nosso caminhar é este, né? É esta a meta, chegar lá. Chegar também a fazer parte dessa multidão que está no céu. Destinados a essa glória. Imagina, né? Nós somos na terra a igreja peregrinante. Isso. Somos muitos, graças a Deus. Mas vocês imaginam quantos que tem no céu? Então. É. Ao longo de todo o tempo da existência da humanidade, não só do cristianismo. Isso. Que tem dois mil anos. Mas da humanidade, porque todos os que viveram a comunhão com Deus, que buscaram Deus, sinceramente estão com Deus. Estão com Deus. Estão com Deus. E, portanto, estão no céu. Portanto, é uma multidão inumerável, né? Inumerável. E estes o que fazem no céu? É. Bem, o que diz a palavra de Deus? Que no céu eles louvam, adoram a Deus, agradecem a Deus, cantam hinos de louvor a Deus, contemplam a face de Deus sem cessar e não terminam nunca de contemplar a glória de Deus. e se alegrem com todos os outros santos, os anjos de Deus e todas as criaturas celestes, pela vida, pela salvação, pelo amor de Deus, que concede vida plena, a vida eterna. E isso basta, como diz antes, só isso basta, só isso basta. Que mais? Que mais? Que mais que a gente quer? Só Deus basta, né? E Deus bastará, né? Dondilo, no evangelho hoje, é muito bonito o evangelho, porque o evangelho é Mateus 5 a 12, é alegravo e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Está em sério no contexto ali do sermão da montanha, né? De Mateus, tudo, mas é de todas as bem-aventuranças também, falando justamente dessa vida de santidade, de beatitude, né? É, Jesus, é bonito isso, no começo da pregação do evangelho, Jesus podia ter começado a dizer, olha, tem estas normas, estas regras, estas doutrinas e assim por diante. Esses mandamentos, né? É, o que Jesus começa dizendo quando anuncia o reino de Deus? São felizes, os que, os que, os que, porque o reino de Deus é deles, né? Que bonito, né? Então, o anúncio do evangelho não é o anúncio de uma coisa pesada, mas é o anúncio de uma alegria, felicidade. Felizes, né? Felizes, né? Felizes, e também os que passam por tais tantos sofrimentos, privações, perseguições, torturas, felizes. Deus é o reino dos céus, quer dizer, Jesus anuncia o reino de Deus como alguma coisa que supera tudo, todos os bens e todos os males já desta vida, o reino de Deus é muito mais, é muito mais. Então, o evangelho do reino de Deus começa com o anúncio, uma promessa de felicidade. O senhor falou uma coisa muito interessante. Não foram leis que foram colocadas, foram propostas para a gente ser seguida. Felizes, os pacíficos. Felizes, né? Então, mais ou menos, Jesus falou, ó, sabe que quer ser feliz? Seja pacífico, sabe que quer ser feliz? Seja pobre, né? É interessante isso, essa lembrança. É, se quer ser feliz, seja justo, seja honesto e mesmo que isso te custe, faça as escolhas certas. Se você quer ser feliz, permaneça firme do evangelho, né? Felizes os perseguidos por causa da justiça, felizes os perseguidos por causa de mim e do evangelho, né? Assim por diante. Interessante. E esta felicidade é a felicidade que constrói a santidade. É, eu acho interessante, o senhor no começo falou assim, a pessoa é santa também na terra, né? Ela é santa também na terra. Sim. É, vivendo com Deus, aquilo, né? Vivendo com Deus. Vivendo com Deus, vivendo a comunhão com Deus. É. O nosso batismo nos põe em uma condição de santidade. É, é verdade. Que a gente daí deve cultivar a vida toda, né? E conscientemente buscar a união com Deus, a comunhão com Deus, a correspondência com Deus, a santidade de vida. Essa pertence a Deus. E é claro que depois do batismo, nós continuamos humanos, frágeis e sujeitos à tentação e à queda. Mas temos sempre a possibilidade de nos levantar, reerguer e continuar a santidade, o caminho da santidade. Dá a benção para a gente, Dom Dílio, para buscar esse caminho de santidade. Pois bem, olha, quando falamos de santos, não pensemos apenas nos santos como aquele que vai resolver um probleminha meu. É, eu vou pedir uma graça para o santo, eu vou pedir um milagre para o santo. A gente pode, sim, pedir a intercessão do santo. Mas olhar para os santos muito mais como aqueles grandes cristãos, aqueles grandes discípulos de Jesus que a gente deve imitar. E que nos convida a seguir pelo caminho que eles seguiram. E aí a gente alcança, sim, o maior bem. O maior bem da vida, que é a vida eterna. Que é a graça de Deus, de estar sempre com Deus. A benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. A benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. A benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.